Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, se vocês gostaram do vídeo aí ó, se inscreva no canal, dê aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu, mostrando pra vocês aí, mais uma parte do serviço que eu tô fazendo aqui no terreno, essa beirada aqui ó, era pra deixar assim, aberto, de fora a fora, eu fiz o serviço, só que pediram pra me retampar de novo isso aqui, jogar esse material tudo de volta aqui ó, daqui pra lá, encher tudinho aqui, passar a esteira pra poder, essas perfuratriz aqui ó, essa perfuratriz vim aqui e trabalhar aqui nessa beirada aqui, furar 12 sapatas aqui ó, 12 estaca raiz, aí eu preparei esse lado de cá, vou mostrar pra vocês aqui ó, preparei esse lado de cá, tive que tampar aqui, e aí depois destampei, deixei uma valeta aqui ó, esse monte aqui tem muita pedra, eu tenho que começar a refinar pra ver onde que eu vou enterrar essas pedras depois, entendeu, aí daqui a pouco eu volto aí com mais uma parte do vídeo, pra ver o que que eu vou fazer né, mas já adiantando, eu vou ter que fazer uma entrada aqui pra vocês verem, pro batistar que entrar aqui, entendeu, eles vão ter que tirar umas telas que estão aqui no chão aqui ó, pra mim fazer acesso, pra esse batistar aqui lá perto do portão aqui e entrar aqui, mas aqui tá muito irregular ó, cheio de grade ali, cheio de tela no chão, entendeu, pra mim dar o acesso pra ele ir pro esse lado de cá, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí, mais uma parte do vídeo aí, um abraço. Olá galera, voltando aí, dando continuidade ao vídeo, entendeu, eu me posicionei aqui na parte alta do terreno, fiz aqui um patamar aqui pra mim posicionar a máquina, tô fazendo uma movimentação desse material aqui ó, movimentação desse material aqui, pra cima do monte, pra cima do monte ó, tô mostrando pra vocês aqui, porque tô de frente pro sol ainda ó, entendeu, lá em cima do monte, vou fazer a movimentação aqui ó, pra poder deixar o terreno certo, igual essa parte aqui ó, igual essa parte aqui que tô mostrando pra vocês ó, aí tem um monte aqui, eu tô tombando o material pra livrar essa área todinha aqui, o batistar que é pra poder passar, entendeu galera, eu terminando dessa movimentação e eu mostro pra vocês como ficou, valeu, pra dar acesso também ao portão ali de entrada, um abraço. Olá galera, voltando aí ó, pra finalizar o vídeo, entendeu, eu fiz a retirada do material, tomei pra cima aqui ó, e fiz aqui a passagem, nivelei ela, fica a entrada lá ó, o solo tá nivelado até aqui, entendeu, aí eu vou, essa parte aqui já tá finalizada, valeu, eu vou dar um pause, que eu vou andar com a escavadeira pra lá, pra frente, pra mostrar o lado de cá, tá, acabei que eu tô voltando, tô andando com a vovozona aqui né, FH200, sabe que, quem conhece máquina sabe que ela não é muito rápida pra andar, entendeu, é uma máquina que você pode forçar muito, negócio de motor de tração, porque senão pode dar problema, entendeu, agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado aqui ó, entendeu galera, serviço aqui, esse vídeo aqui tô finalizando ele, entendeu, que essa parte aqui já tá pronta, agora vou ver o que que tem pra fazer pra mim poder, é, se der pra mim fazer o vídeo, eu faço um vídeo, valeu, vocês gostando aí ó, dá um like, se inscreva no canal, não esqueça de sinalar o sininho de notificações, que é muito importante, tá, um abraço aí, brigadão pra quem acompanha meus vídeos aí, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.